Vira para lá. Vira que está de lado. Como é que vai gravar? Aí falou antes que veio a capeta. Como é que ela vai gravar? Não vai gravar eu não. Então para mim. Ai meu Deus. Vai gravar o botão? Vai gravar. Ela vem mirando para o meu lado. É para saber quem está mexendo. É para ver. Vira. Vira! 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 E aí Só bora só pé também Só pé lá aqui pro cara